Hoje a gente vai fazer um delicioso geladinho de abacaxi com casquinha de chocolate branco. Gente, pra você fazer esse geladinho, você vai precisar de um saquinho de 5x24, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 100ml de chantilly e 500ml de leite. Ó, gente, agora eu vou colocar aqui no meu saquinho uns pedacinhos de abacaxi. E vou reservar. Olha, gente, já coloquei meu leite condensado. Agora eu vou colocar o creme de leite. O nosso leite. Esse aqui é a base. E vou colocar o chantilly. E aí, depois que eu bater, aí eu coloco um quissuco de abacaxi. Aí eu vou colocando. Olha, gente, eu já bati. Aqui tem 500ml de leite, meia caixinha de creme de leite e meia caixinha de leite condensado. Por quê? Quando eu faço um litro, eu uso a caixa inteira de leite condensado e a caixa inteira de creme de leite. E eu fiz 500ml. E esse aqui é a base pra tudo. E agora, se você quiser colocar coco, morango. E agora eu vou colocar o meu tangue. É a metadinha, né? De... Do suco aqui dentro. Tá bom? Vamos embora. Olha, gente. Aí agora eu coloco. E vou dar outra batidinha. Gente, coloquei. O sabor disso daqui tá divino. Gente, eu vendi há muito geladinho aqui na porta. É... Há muito tempo, né, mãe? Uhum. E assim, vendi muito, muito geladinho de todos os sabores. E sai muito. Esse sabor aqui de abacaxi com casquinha é maravilhoso. Ó, gente. Eu coloquei meu abacaxi no saquinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir com funil e vou colocar o meu chocolate branco já derretido. Que assim é mais prático. Não fica melando tanto o saquinho. Aí eu coloco. Aí o que que eu faço aqui, gente? Eu coloquei, né, o chocolate branco. Caprichei. E vou... Fazendo isso. Bonitinho, né? Com o nosso chocolate. Gente, você vai colocando. E já vai colocando o seu suco, tá? Olha, gente. Terminei de fazer. Já tá a casquinha durinha. Fiz também de chocolate preto. Que a minha filha ama. Aí eu fiz uns pra ela. E agora é só deixar gelar. Depois a gente experimenta essa delícia. Olha, gente. Eu cheirei o plástico. E olha isso aqui. Gente. Olha. Olha o chocolate. Olha que delícia. Eu vou experimentar isso aqui também, Mara. Olha aqui. Olha que maravilha. Faça. Que você não vai se arrepender. Porque fica... Mara, você tá se salvando, né, mãe? Tô. Porque fica maravilhoso. Olha isso, gente. Fala que não é sucesso de venda, mãe. Sucesso. Gente, eu fui dar um pedaço pra Mayara. Meu, que já de um gostoso. Não fala a verdade, mãe. Não, fala uma delícia. Delícia. Gente, fica com Deus. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Lembre-se disso, viu? Um beijo.